Música Bom dia, bom dia, bom dia, a gente vai comer. EBX, uma ponte para o Brasil do futuro. Aplausos Todas as 5 companheiras que estão no capital aberto hoje, elas têm 10 anos de crescimento orgânico embutido dentro delas. Se acontecer algo comigo amanhã, a companhia, os executivos que estão lá, são gente espetacular, vão executar o que está lá dentro. O importante, você ver que isso aqui é só capital produtivo, está certo? E no fundo, nós estamos arbitrando gigantescas ineficiências do Brasil, em todas as áreas. O estaleiro com a Hyundai, que vai ser o estaleiro mais maior e mais moderno do mundo. Então o Brasil, com a SU, vai fazer uma revolução de sair do caminhão para a balsa, quer dizer, para a Ocean Going Bar, que seria uma barcaça ao longo da costa. Então isso é uma revolução de custo. Então o que vocês estão vendo aqui, isso aqui não é só referência, isso não é referência nacional, não, isso é mundial. Se vocês fizeram aula aí, todos os gringos que vêm ver isso aqui, os caras, sabe, eles começam a entender o Brasil novo. E o que vale na ventana, na criação de riqueza, é mundo real. É plantar, é produzir e ser eficiente, né?